Olá, a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente reúne em Brasília representantes do governo e de sindicatos de trabalhadores e empregadores de todo o país. Veja como foi a cerimônia de abertura com a participação do Ministro do Trabalho, Brizola Neto. A Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente foi lançada em novembro de 2010, no Palácio do Planalto, com o público de delegados representantes do mundo do trabalho de todo o Brasil. A Conferência pretende aprovar diretrizes que orientem a execução de ações do governo federal para a inclusão cada vez maior de brasileiros no mercado de trabalho livre das condições degradantes, gerador de riqueza e redutor da miséria. Entre os temas que serão abordados nesta conferência estão a negociação coletiva, igualdade de oportunidade, prevenção e erradicação do trabalho infantil e escravo, geração de emprego, empreendedorismo, agricultura familiar, informalidade, crédito, entre outros assuntos. O conceito de trabalho decente deverá nortear todo o processo de construção do futuro das relações de trabalho em nosso país, na perspectiva da superação da miséria e das desigualdades sociais. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra a representante da Organização Internacional do Trabalho, Elizabeth Tinoco. Senhores ministros, distinguidos ministros, distinguidos representantes dos corpos diplomáticos, distinguidos delegados e delegadas. É uma grande satisfação e honra dirigir-me a esta primeira Conferência Nacional do Emprego e Trabalho de Sete. Em nome do diretor-general da OIT, Juan Somavia, e do diretor-general eleito, Guy Ryder, gostaria de cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, o ministro do Trabalho e Trabalho e Trabalho, o ministro Gilberto Carvalho e os demais ministros representados aqui em esta conferência. Gostaria de cumprimentar também os empregadores representados pelo presidente da Conferência Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, e os trabalhadores representados pelo presidente da Central Única dos Trabalhadores CUT, Wagner Freitas. Senhor ministro do Trabalho, esta primeira Conferência Nacional do Emprego e Trabalho de Sete é uma grande demonstração de capacidade de diálogo, social, como podemos evidenciar aqui mesmo hoje, entre o governo, as organizações de empregadores e de trabalhadores e da sociedade civil no Brasil. Esta é uma experiência única de diálogo tripartito, baseada no reconhecimento do papel fundamental do trabalho decente. Para a justiça social e o desenvolvimento sustentável é uma evidência a mais do compromisso que o Brasil vê assumido com trabalhos decentes desde 2003. Sem dúvida, um processo de diálogo social de esta magnitude em torno ao tema do trabalho decente constitui um marco nas relações do trabalho no Brasil. O Brasil é um exemplo, um exemplo, um nível global, de que se pode alcançar quando existe a voluntade política para o diálogo, crescimento econômico com proteção social. A OIT se encargerará de dar a conhecer, a nível mundial, esta importante experiência que culmina hoje, pero que começa também hoje. Esta primeira Conferência Nacional do Emprego e Trabalho de Sete é a culminação do processo que teve início em novembro de 2010, e mobilizou mais de 23 mil pessoas em mais de 270 conferências subnacionais, incluída a realização de 26 conferências estaduais. É produto de um processo participativo que se construiu ou se consolidou de baixo para cima. Nisso reside sua fortaleza. Senhor Ministro, em 1999, A OIT formalizou o conceito do trabalho decente como uma síntese de sua missão histórica, de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo ou de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. O país abraçou esta agenda de trabalho decente a partir de 2003. Mas o Brasil é hoje um líder global. É um exemplo de que é possível que o crescimento econômico seja uma alavanca para a inclusão social. Entre os anos 2003 e 2009, 27,9 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza, o que contribuiu para a redução da desigualdade social. Foram gerados mais de 18 milhões de empregos formais até o final do primeiro semestre de 2012 e ampliou-se a proteção social. Durante o mesmo período, foi registrado um aumento muito expressivo do salário mínimo, 66%. A avanços foram registrados em relação aos princípios e direitos fundamentais do trabalho. A negociação coletiva foi fortalecida e foram criadas instâncias ou processos de diálogo social. Estes são dados da realidade. Isto é trabalho decente. Graças a essas políticas, o país sube resistir à crise financeira internacional, garantindo a proteção dos setores mais vulneráveis. A região da América Latina e do Caribe foi capaz, em general, de amortecer os piores efeitos de crises de 2008 e 2009 sobre as suas economias e evitar um impacto grave sobre o emprego e as condições de trabalho. Em grande medida, isto se deve a que se registrou, privilegiando em vários países, ou se reagiu privilegiando em vários países, o investimento público e as políticas destinadas a proteger os empregos e a renda das pessoas. A OIT está convencida que os esforços devem continuar devido à incerteza que gera a persistência da crise, especialmente na Eurozona. Senhor ministro, o Brasil, como membro do G20, tem enfatizado a necessidade de enfrentar a debilidade persistente do sistema econômico mundial. É evidente que o caminho a seguir se dará por meio de uma maior integração entre políticas econômicas e sociais, com assento, com atenção especial, aos investimentos produtivos, ao emprego e ao trabalho decente. E o Brasil escolheu trilhar este caminho. Importantes desafios ainda persistem em América Latina. Há altíssima informalidade, a baixa cobertura de segurança social, o desempenho juvenil, que duplica e até triplica a dos adultos, e o caso do Brasil também, e a persistência das desigualdades de gênero e raza. Hoje, mais que nunca, quando celebramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, não podemos esquecer que o combate às desigualdades de gênero, raza e etnia é uma necessidade com sentido de urgência para derrotar a pobreza e promover o trabalho decente. O acesso ao trabalho decente para homens e mulheres é chave para superar a pobreza e a desigualdade em nossa região. O trabalho é um dos principais vínculos entre desenvolvimento econômico e social. Senhor ministro, a OIT não poderia estar mais de acordo com a estratégia do Brasil de erradicar a pobreza extrema com o programa Basile Sem Miséria, por meio de seus ex eixos principais, a transferência de renda, o acesso aos serviços públicos, a inclusão produtiva. O Brasil é hoje referência ao combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado, em a construção de um piso básico de proteção social para todos. A existência, as experiências aqui desenvolvidas, incluídas iniciativas empresariais e sindicais e compartilhadas por diversos países em desenvolvimento por meio da cooperação sur-sur, foi, por meio da cooperação sur-sur, o Brasil foi anfitrião de uma discussão crucial sobre o desenvolvimento sustentável, qual seja a Conferência Rio Mais 20. Sem dúvida, essa Conferência foi fundamental para enfatizar o trabalho decente e produtivo em um nexo fundamental entre os três pilares de desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a inclusão social e a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. A senhora Presidenta Dilma, em seu discurso de encerramento de Rio Mais 20, diz, lançamos as bases para uma agenda para o século XXI, trouxemos a radicação da pobreza para o centro do debate do futuro que queremos, e criamos os objetivos de desenvolvimento sustentável para enfocar e orientar as novas metas. Esta Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente é outro marco importante. A senhora Presidenta Dilma e todo o seu equipo, ministros aqui presentes e não presentes, assim como representantes das organizações de empregadores e trabalhadores, são pioneiros em demonstrar a importância do diálogo social e da promoção do trabalho decente como política de Estado. Senhor ministro, a OIT vem acompanhando de perto este processo desde o início e reiteramos, neste momento, nosso apoio contínuo e nossa voluntade de aprender com esta conferência, com esta experiência e compartilhe com outros países por meio da cooperação sul-sur que seu país lidera. Desejo-lhes muito sucesso, os trabalhos ao longo da conferência, muito obrigada e muitas desculpas por meu portuñol. Obrigada. Está compondo a mesa, também a partir de agora, o senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Nós agradecemos também as presenças do senhor Carlos Alberto Cacho Álvarez, secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração. Doutor Oliveira Santos, presidente da CNC, nosso agradecimento. Presidente também da CGTB, o Biracir Oliveira. O senhor Rui Pereira, embaixador representante permanente do Brasil, junto ao Mercosul e à LAD, Montevideo, Uruguai. O deputado federal, o Everton Rocha, também o deputado Rosinha, a Defal. Doutor Eduardo Costa, presidente da Fundacentro. Presidente da CTB, Wagner Gomes. Também o conselheiro da Embaixada da República Argentina, Mariano Vergara. A Confederação Nacional de Serviços, Luiz Dinesi, que é presidente. Nossos agradecimentos mesmo é a todos vocês, todos nós que estamos participando desse congresso. Com a palavra agora o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Robson Braga, neste ato, representando a bancada dos empregadores. Excelentíssimo ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto. Excelentíssimo ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. Excelentíssimo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Excelentíssimo ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministra-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Ministra-Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes. Meu líder, presidente da Confederação Nacional do Comércio, presidente da Confederação Nacional do Comércio, Antônio de Oliveira Santos. Obrigado por me delegar essa representação. Deputado federal, Paulo Pereira Silva, na pessoa de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes. Presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, neste ato representando toda a bancada dos trabalhadores. Secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná, Luiz Cláudio Romanelli. Senhores parlamentares, entidades de classe aqui representadas, trabalhadores e empresários. Eu cumprimento o ministro do Trabalho, Brizola Neto, em nome de quem saúdo todos os representantes do governo, nesta conferência. Estendo a saudação à diretora regional da OIT, para a América Latina e Caribe, Elizabeth Tinoco. Congratulo-me com o novo presidente da Kutner, Wagner Freitas, nesta mesa representando as entidades dos trabalhadores. Em seu nome, cumprimento as demais centrais sindicais e todos os membros da bancada dos trabalhadores aqui presentes. Faço ainda uma saudação especial a todos os representantes dos empregadores, bem como as suas respectivas confederações. Elas gentilmente me concederam a oportunidade, que muito me honra, de representá-los à mesa de abertura desta que é a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente no País. Este, sem dúvida, é um momento simbólico para as relações de trabalho no Brasil. O tema desta conferência é de extrema importância para conquistarmos o tão almejado desenvolvimento do país. As relações de trabalho são elementos determinantes para a capacidade produtiva de uma nação e para a distribuição de riqueza. Se bem reguladas, elas podem servir de incentivo ao investimento empresarial e à geração de bons empregos, além de estimular o mérito e a produtividade. Podem ainda garantir um ambiente de negócios que permita às empresas serem lucrativas e socialmente responsáveis, com remuneração adequada e cumprimento dos direitos dos trabalhadores. Se mal reguladas, elas resultam em custos nefastos para a sobrevivência dos negócios, geram burocracia, instabilidade de regras, insegurança jurídica e um cenário de conflitos. Relações de trabalho equilibradas propiciam o crescimento econômico robusto, com equilíbrio social e sustentabilidade ambiental. Os temas trabalho e emprego ganham dimensão cada vez maior na agenda dos governos. As discussões sobre a criação de empregos têm especial destaque no debate político e eleitoral. A concentração da produção nos países ricos se dissipou com a disseminação das bases industriais para outros espaços com custos mais competitivos. Neste momento em que é ainda maior a importância de se manter e gerar empregos, a competitividade e os estímulos aos investimentos estão na ordem do dia. Quem emitir sinais trocados terá dificuldade nesse novo mapa. Ao analisar os objetos estratégicos preconizados pela OIT para a promoção do trabalho decente, vemos que o Brasil tem desafios, mas avançou muito. Os princípios e direitos fundamentais no trabalho são contemplados pelas leis trabalhistas brasileiras. Contudo, excessos na legislação rigorosa que busca conferir alto grau de proteção a quem tem carteira assinada dificultam o ingresso de milhões de pessoas no mercado formal. A modernização do nosso sistema trabalhista é necessária para garantir que todos os trabalhadores brasileiros tenham seus direitos fundamentais preservados. Essa reforma também é fundamental para impulsionar o crescimento e permitir a continuidade da geração de empregos e oportunidade para todos. Os padrões de trabalho no país vêm melhorando de maneira consistente. Há uma crescente conscientização de empregadores e trabalhadores. O sindicalismo se fortaleceu e cobra melhorias nas condições de trabalho. Um exemplo disso está na mudança expressiva nas condições de saúde e segurança. Se antes era raro ver alguém com equipamentos de proteção individual numa construção ou numa fábrica, hoje a situação se inverteu. O país conseguiu diminuir a taxa de mortalidade em acidentes de trabalho em mais de 50% entre 2000 e 2010, chegando a níveis menores que muitos países desenvolvidos. Apenas nos últimos três anos, os acidentes se reduziram em 17%, fruto do esforço dos atores sociais. A renda média do trabalhador brasileiro cresceu de forma consistente nos últimos anos. O Brasil reforçou sua rede de proteção com um modelo de renda mínima que serve de exemplo para diversos países. Além disso, conseguiu reduzir desigualdades que não eram compatíveis com o nosso padrão de desenvolvimento. Ainda assim, o governo está disposto a redobrar esforços para retirar da miséria 16 milhões de brasileiros e contará sempre com o apoio do setor produtivo nesse objetivo. Senhoras e senhores, não podemos deixar ausentes do debate sobre trabalho decente algumas de suas dimensões. O trabalho decente compreende direitos e obrigações. Aos esforços de indução do governo e ao empenho das empresas em criar boas condições de atuação, devem corresponder compromissos do trabalhador com produtividade, zelo, lealdade, comprometimento e qualidade da tarefa realizada. É necessário considerar o uso de critérios de mérito, remuneração diferente para quem exerce trabalho com qualidade diferenciada, ainda que em funções equivalentes. Não caracteriza discriminação, tampouco introduz distorções. Ao contrário, valoriza aspectos que dialogam com o trabalho decente, digno e comprometido. Além disso, a média e longo prazo, a falta de estímulos da produtividade, é fatal para uma empresa, para um país e para todos os regimes econômicos. Vale citar a recente pesquisa realizada pelas instituições que aqui represento, com líderes das principais empresas do país sobre os temas prioritários da agenda. Tributação com 94% das citações e legislação trabalhista com 86% se destacaram com ampla diferença sobre as demais. O principal item de tributação, apontado por 82% dos entrevistados, foi a desoneração da folha de pagamentos. Isso se justifica, visto que o peso do trabalho na nossa competitividade é expressivo. O custo do trabalho vem crescendo de forma acelerada em muitos setores, bem acima dos ganhos de produtividade, o que indica uma situação insustentável para o emprego. Em grande medida, a excessiva oneração não se reverte em ganho do trabalhador. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que um funcionário, em uma indústria de confecção, custa para seu empregador 183% a mais do que o salário que recebe. Grande parte destes custos advém da crescente e sufocante burocracia, do excesso de encargos, das obrigações acessórias, da insegurança jurídica e das restrições à produtividade. Tudo isso contribui para que sejamos pouco competitivos na manutenção de empregos. E, repito, apenas uma pequena parte destes custos está associada a ganhos para o trabalhador. Adicionalmente, muitos dos nossos concorrentes praticam dumping social aberto. Esse modelo certamente não nos inspira, mas cria uma pressão adicional para a racionalização do nosso sistema de relações de trabalho. O país precisa urgentemente acordar para a questão trabalhista. Governo, trabalhadores e empregadores devem se unir em torno de uma agenda de melhorias concretas. Não basta provar leis impositivas que obrigam os empresários a formalizar os empregos e a oferecer a eles um trabalho decente. É preciso remover os obstáculos que os impedem de tomar essas medidas. Não há mais espaço para a crença em soluções fáceis e milagrosas. A proteção do trabalhador só se concretiza em um ambiente fértil para as empresas. Não acreditamos em fórmulas que sufoquem os negócios e transfiram para a sociedade os ônus da baixa eficiência dos Estados e prejudiquem nossa competitividade e exporta empregos industriais. Nunca é demais dizer não pode haver trabalho decente sem a geração de empregos produtivos numa empresa lucrativa e sustentável do ponto de vista econômico. dessa forma podemos seguir um modelo de crescimento que respeite os valores e princípios do trabalho decente da dignidade humana e da livre iniciativa caminho para atingirmos as legítimas aspirações da nossa sociedade. Senhoras e senhores a crise mundial pode nos ensinar muito uma forte garantia de direitos do trabalho não assegura a manutenção dos empregos haja vista as altas taxas de desemprego na Espanha e em Portugal. O modelo das últimas décadas quase extinguiu a disposição dos europeus de empreender e gerar empregos. Para criarmos mais e melhores vagas do Brasil é importante iniciarmos o processo de modernização das relações do trabalho. A discussão é rica e envolve grande complexidade mas não pode mais ser adiada. São muitos os posicionamentos antagônicos mas existe uma grande possibilidade de convergência de interesses. Precisamos exercer de forma plena e efetiva o quarto objetivo do trabalho decente que é fortalecer o tripartismo e o diálogo social. Isso permite a construção da melhor solução do consenso e da coesão na sociedade. Para isso é fundamental a observância dos princípios da boa-fé do reconhecimento das partes e do respeito mútuo. Menos do que insistir em afirmações de teses e dogmas o diálogo entre governo empresários e empregados precisa nos ajudar de fato a construir soluções de consenso. O conflito interno perdeu sentido pois o desafio é externo. Acreditamos que as coisas começam a mudar. É possível perceber uma genuína vontade de somar, de acertar, de unir esforços. Isso vem dos três atores envolvidos nas discussões. Sem dúvida, perdeu-se na maioria das conferências estaduais uma oportunidade para essa aproximação capaz de privilegiar a discussão equilibrada e construtiva para o país. Os sistemas de votação que não induzem o diálogo e a busca de consenso serviram apenas para aprofundar divisões ideológicas que pouco contribuirão para alcançarmos nossos objetivos. Nosso desafio na Conferência Nacional é tentarmos todos fazer diferente. Temos que buscar o consenso, pois ele gera propostas melhores e mais legitimadas, facilitando a implantação de decisões. Diálogo é o que não tem faltado a este governo com a sociedade, com os atores da produção e com os trabalhadores. O setor empresarial brasileiro participa desta Conferência Nacional de emprego e trabalho decente com o firme compromisso de lutar por mais desenvolvimento e bem-estar para todos. Acreditamos que com os esforços verdadeiros em busca da desejável coesão e com o exaustivo exercício do diálogo poderemos chegar a um pleno entendimento. No campo das relações trabalhistas no país isso ainda é um sonho distante mas alcançável. desejo sucesso à conferência parabenizo o ministro o que pressupõe que todos dediquem à solução dos problemas seus maiores esforços. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a presença também da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil CSPB a pessoa de Marli Bertolino muito obrigado também ao Paul Singer secretário nacional de Economia Solidária e a deputada federal e vice-presidenta da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Érica Cocay. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto